Muita gente pensa que esperar é um ato passivo. Aquele que espera, dorme tranquilo, aguardando os acontecimentos. Não, isto não é verdade. A esperança exige que o homem esteja de pé. Queridos amigos, salve Maria! Chegamos ao primeiro domingo do Advento. São quatro domingos de preparação para o Natal, o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. É um tempo de esperança. E a liturgia vai nos falar a respeito de três defeitos. Primeiro, aqueles que são imediatistas, não querem esperar. Segundo, aqueles que são preguiçosos e passivos, querem esperar tranquilos, deitados eternamente em berço, esplêndido, cuidado. E terceiro, aqueles que fiquem inebriados com a técnica, com o progresso e se esquecem daquele Deus que vem. Hoje em dia, com muita facilidade, os homens conseguem com um toque no botão, movimentar muitas coisas. Mais ainda, um toque na tela, um comando de voz e o mundo inteiro se move. E ele tem a impressão de que tudo é rápido e imediato e não sabe mais esperar. Foi-se o tempo do agricultor que colocava semente e tranquilamente esperava. Ainda é assim, mas o homem que vive na cidade se esquece que tudo tem o seu tempo e quer antecipar as coisas. Este é um primeiro defeito. O segundo defeito é daqueles que julgam que esperar é um ato passivo. Deita eternamente e fique esperando. Não é assim, porque a esperança exige que o homem esteja de pé em estado de vigilância. E o terceiro defeito é daqueles que, infelizmente, se deixam inebriar pela técnica, pelo progresso, pela fama, pelo sucesso e substituem tudo isto a Deus nosso Senhor que vem. Esse também, esses também não estão preparados para a vinda do Messias. O que diz a liturgia a este respeito? Primeira leitura, Jeremias. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei cumprir a promessa de bens futuros para a casa de Israel. É Deus quem faz cumprir. E nós, e continua, farei brotar de Davi a semente da justiça. É preciso saber esperar longamente, mas esperar na convicção quase, quase que na certeza de que Ele vai cumprir, porque Deus não é capaz de mentir. Salmo responsorial. Senhor, meu Deus, a voz eleva minha alma. Mostrai-me, ó Senhor, os vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Deus indica o caminho, mas o homem deve percorrer. Percorrer a estrada, porque a esperança não é passiva. Carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Ele, São Paulo, estimula o povo de Tessalônica, porque sabe que já estão progredindo, mas exige mais. Fazei progressos ainda maiores. Evangelho. No Evangelho, Nosso Senhor está prevendo a catástrofe que se abateria sobre Jerusalém lá pelo ano 70, quando ela foi destruída. Está falando de fenômenos terríveis que vão acontecer. No céu, na lua, nas estrelas. Para que os homens estejam atentos à hora de Deus agir. Entretanto, Deus indica de que os homens devem estar com cabeças erguidas e de pé. Mas quem que fica de pé e de cabeça erguida? Aqueles que esperam. Porque há o grande risco do inebriamento. Vejam o que diz o Evangelho. Levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Isto ele diz para aqueles que esperam. Mas qual é o risco? Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das outras preocupações da vida. Que coisa triste. Os homens se deixarem levar e inebriar pela técnica, pelo progresso, pela fama. Cada um põe aí na sua lista aquilo que está prejudicando sua relação com Deus. Uma coisa é certa. Todas as criaturas devem existir para nos levar até Deus. E qual é a regra? Regra de ouro que nos é dada por Santo Inácio de Loyola. Devemos nos aproximar das criaturas. Criatura é tudo que não é Deus. Porque Deus é o Criador, tudo mais é criatura. Devemos nos aproximar das criaturas na medida em que elas nos aproximam de Deus. Devemos nos afastar delas na medida em que elas nos afastam de Deus. Regra de ouro para aqueles que estão na expectativa do advento do Messias. Cuidado. Cuidado com a pressa. Tudo chega no seu tempo. Cuidado com a preguiça. Devemos estar de pé. Cuidado para não ficar desembriagados e substituir a criatura pelo Criador. Que Maria Santíssima nos ajude a nos preparar dignamente para o Natal do Messias que se aproxima. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E até a próxima, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos. E se inscreva no canal e ativar as notificações. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto